Olá, meu nome é Marco Gubitoso, Gubi, e eu vou falar para vocês sobre a disciplina MAC 242, Laboratório de Programação 2. Esta disciplina é uma continuação de, pelo próprio nome já diz, Laboratório de Programação 1, MAC 211, que vocês podem ver em outro vídeo. Esta disciplina é do quarto semestre, é uma disciplina obrigatória, e apesar do pré-requisito ser MAC 122, é muito interessante que você tenha feito MAC 211 imediatamente antes dela. O objetivo desta disciplina é a parte de introdução à orientação a objetos, vamos continuar e nessa disciplina você continua mexendo com scripts e com a parte de interpretação de texto para comandos. A parte de orientação a objetos, ela começa com os conceitos mais básicos, que fala sobre encapsulamento, como é que você monta um código de modo que ele não seja afetado por modificações em outras partes ou que modificações nele, nesse pedaço, atrapalhe o desenvolvimento do resto do programa. Vamos falar sobre herança, como é que você usa código já pronto e adapta para uma nova aplicação sem ter que desenvolver tudo do zero, e sobre polimorfismo, que é a capacidade de uma certa implementação funcionar em situações diferentes. também vamos ver máquinas virtuais, como se implementa, por exemplo, uma JVM, a máquina virtual do Java, a máquina de outras linguagens, e como é que a gente pode construir uma dessas. Além disso, vamos ver arcabouços para a construção de interfaces gráficas, por exemplo, Swing, ou eventualmente QT, ou algumas dessas diversas bibliotecas, e aprender a usar. linguagens dinâmicas, que seriam o uso avançado das linguagens de scripts que foram introduzidas em Mac 211. Como Mac 211, essa disciplina também conta com um projeto, nos mesmos moldes, esse projeto é feito ao longo do semestre, em grupo, e tipicamente é um jogo, uma ferramenta, que envolva, além de uma parte gráfica, e de um sistema mais completo, envolve também alguma forma de interpretação de texto. Alguns exemplos de jogos que foram feitos nessa disciplina, é um, por exemplo, um jogo de aventura de texto, onde você dá comandos e o sistema responde. É isso dentro de uma interface gráfica. Um outro projeto foi uma, uma batalha entre robôs, em que você pode programar o robô dinamicamente, no meio do jogo. Então, a, a ideia é usar os recursos todos vistos em aula, dentro de um, de um projeto interessante. A avaliação segue o modelo das avaliações de algumas outras disciplinas, provas e projetos. Você tem que ter nota mínima e o peso, normalmente, é maior para as provas, embora você tenha que passar nas duas modalidades. E, como eu falei, isso é uma continuação de Mark 211, para ter uma informação adicional sobre a estrutura da disciplina, eu sugiro ver o vídeo anterior. E, como eu falei, eu vou fazer isso aqui.